Com um longo período de estiagem, a vazão do rio Meia-Ponte caiu mais ainda. Entrou no nível crítico 3, produtores rurais já estão sendo afetados. À medida que a estiagem avança, o volume de água do rio Meia-Ponte, que sofre com poluição e lançamento indiscriminado de esgoto, diminui cada vez mais. A vazão no ponto de captação da saneágua está no nível crítico 3, abaixo de 2.600 litros por segundo. Situação que pode forçar as autoridades a adotar o racionamento de água em Goiânia e região metropolitana antes do previsto. Se o cenário de escassez hídrica da bacia do Meia-Ponte piorar ainda mais. Caminhamos a passos largos para essa questão do racionamento. Infelizmente, chuvas baixas, nós tivemos nos últimos cinco anos, chuvas muito irregulares, as consequências hoje nós estamos vendo a olho nu aqui, o que está acontecendo com o nosso Meia-Ponte. É possível evitar isso ou não? Nós podemos estender para que nós não tenhamos essa situação, tanto de um regramento do uso da água, que seria a cada três dias você usa, e um outro, um revezamento, ou possivelmente já um racionamento. A redução da vazão do Meia-Ponte já afeta e traz prejuízos para produtores rurais que têm plantações às margens do rio e que dependem de água para manter a produção de hortaliças, por exemplo. É o caso do Cristiano Clemente, que teve de reduzir em mais da metade o consumo de água. Temos de diminuir aqui 25% das nossas irrigações, das nossas molhadas aqui. Agora, por último, foi mais 25%, agora é 50% de água que está reduzida aqui. Não estamos podendo molhar o tanto que é preciso, o suficiente. Estamos passando só uma água mesmo para manter a planta viva. A retirada de água do Meia-Ponte, seja para abastecimento humano ou para produção agropecuária, só aumenta ano após ano. As chuvas diminuem a cada ano. Essa conta não fecha e a vida útil do rio está seriamente ameaçada. O Meia-Ponte possui 1.078 nascentes e passa por 12 municípios até chegar em Goiânia. É na capital onde ele recebe a maior carga de esgoto, que segundo este agrônomo e perito ambiental, é um dos piores problemas para a sobrevivência do rio. Nós temos um Meia-Ponte poluído em que, em alguns momentos, a empresa de saneamento tem que tratar aquela água como se tratasse de esgoto para depois tratar uma água e disponibilizar para a população. A água que está nas torneiras é de boa qualidade, porém muito cara por conta da poluição desta água que chega até a empresa de saneamento. Guido de Araújo diz ainda que deve haver envolvimento de prefeituras e do governo do estado na busca de soluções para a escassez hídrica ao longo da bacia do Meia-Ponte. Ele acrescenta que uma dessas soluções passa pela retenção de água do manancial, por exemplo, com a construção de reservatórios de contenção. No tempo chuvoso, a bacia do Meia-Ponte não há maneira de segurar, nós não temos reservatórios. Essa água vai para o leito dos afluentes do Meia-Ponte, que por conseguinte jogam as suas águas no Meia-Ponte e essa água vai embora. Cara, nós precisamos segurar, mas como é que se segura? A caixa d'água nossa é o solo, é o solo de cerrado. Nós precisamos desenvolver técnicas agronômicas para exatamente segurar esta água em pequenas bacias de contenção, que poderão ser feitas milhares de bacias ao lado das rodovias vicinais, as rodovias que dão acesso às fazendas e naturalmente essas águas se infiltram no perfil do solo e meses depois elas estarão abastecendo as nascentes e perenizando o rio Meia-Ponte. Obrigado.